Estão tão animados que o senhor vai visitar as obras. Combinei para visitarmos os dois lugares. Falei sério quando sugeri nos separarmos. Pense nisso também. Será meio cansativo para uma viagem de três dias. Eu posso cancelar um dos lugares. Se o senhor achar que será demais... Eu posso cancelar um dos lugares. Sra. Adnan. Desculpe, me errate. Aqui está o seu remédio. Parece que o telefone está tocando. Será que o papai esqueceu? Não, é o celular da Peter. Kátia, vá buscar, por favor. Obrigada. É a senhora Adnan. Ótimo, obrigada. Alô? Peter, minha querida, me desculpe. A Peter não está em casa, Adnan. Ah, desculpe, senhora Fidelis. Ela saiu logo depois de você e esqueceu a bolsa em casa. Ela estava chorando muito. E para onde ela foi? Bom, sabe onde ela se refugia nessas horas de sofrimento? Pare o carro. Pare o carro. A ideia da separação a arrasou. Eu estou implorando, por favor. Não perca tempo. Obrigado. Eu não vou mais, né, Rath? Eu entendo, senhor. Eu vou cancelar, então. Leve-me ao cemitério. Pois não. O que foi? Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Não entendo o que está acontecendo. Bom, o seu pai ligou para avisar que cancelou a viagem. Não entendo o que está acontecendo.